Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC! E hoje pessoal, atendendo a pedidos aí depois do sucesso do último vídeo que eu fiz mostrando supermercados aqui de Balneário Camboriú, olha só, a gente vai filmar mais uma loja aqui do MESC, a gente está aqui na frente dela já, aqui na Avenida do Estado, que é a Caixa Econômica da Avenida do Estado, bem na frente do semáforo aqui, Hotel Vieiras ali, então não tem erro, quem estiver vindo pela Avenida do Estado aqui, aqui é a entrada pessoal, estão vendo lá a entrada? Você pode entrar ou por aqui a pé, ou você pode entrar aqui pela Rua Malásia, fora esses acessos aqui, tem mais um acesso aqui pela Rua Lateral, também ali pela Rua Lateral, e também pessoal, você pode acessar pela Avenida Martin Luther, então tem quatro acessos aqui no MESC, da Avenida do Estado aqui, essa loja aqui pessoal, a maior loja de Balneário Camboriú, vocês vão ver, por isso eu quis até mostrar para vocês, mas ela é enorme, como eu estou falando para vocês, pega a Avenida do Estado, Avenida Martin Luther, tem acesso aqui pela Rua Malásia, eles têm várias opções de serviços aqui, que é um diferencial do MESC, então por isso que eu disse que é, vou colocar minha máscara aqui, peraí, por isso que eu falei para vocês pessoal, que é uma das lojas mais completas, se não a mais completa da região, porque além de ser o maior mercado, ele tem uma opção enorme de serviços aqui, são várias lojas aí, mais de 15 lojas de apoio aqui no mercado, aqui tem acesso por escada rolante também, você pode subir, porque é engraçado que o mercado fica no segundo andar, então o primeiro andar é o estacionamento, então tem acesso por escada rolante, tem elevador, o elevador fica aqui, ou você pode subir pela escada, ou também por onde a gente vai subir, que é uma rampa, e aqui fica o estacionamento, depois eu mostro para vocês, que lá no fundo tem mais algumas lojas de apoio disponíveis também. Bom pessoal, a gente já está aqui na loja, bom dia, o pessoal está fazendo aqui, passar o álcool, peraí, como de prática, eles estão fazendo a ferição da temperatura e passando o álcool nas mãos, obrigatório, conforme o decreto. Enfim, a gente já está aqui na loja, essa loja pessoal, vocês vão perceber, a loja do MESC, que é a maior loja da rede deles, e também a maior loja de balneário, é enorme, tá? É enorme, por isso que eu falei para vocês, pega um quarteirão todo. E, enfim, primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui o e-commerce, que também tem a opção de você comprar pela internet, então aqui fica o e-commerce, as meninas que tomam conta aqui, então é possível você comprar pelo site do MESC, Então, estou vendo todos esses carrinhos que estão aqui, tudo isso aqui é compra, que vai ser entregue hoje, né? Estou gravando isso aqui num sábado, também vocês podem ver que se tiver pouco movimento é porque é sábado bem cedo, mas o pessoal compra pelo site e o MESC faz a entrega. Agora, por causa da pandemia, está bem alta o e-commerce. Aqui, pessoal, a gente tem o Hortifruti, que é um dos diferenciais do MESC, olha só as opções, olha que legal aqui. Tem um nebulizador para manter as verduras fresquinhas, mais fresquinhas possíveis, olha que legal. Opções de frutas também, né? É bem amplo, como vocês viram o Hortifruti deles aqui, tem bastante opção. Vocês vão ver que esse vídeo eu não vou passar no mercado todo, como eu falei para vocês, para ficar um vídeo mais dinâmico. Agora eu vou mostrar aqui para vocês a parte da padaria do MESC, que é um dos meus lugares preferidos, já a gente chega lá. Aqui também tem a opção da mesa quente, então aqui tem os alimentos prontos para consumo, quentes, tem arroz, frango, está vendo que tem essas lâmpadas aqui, então mantenha o alimento quente. Aqui também tem essa máquina de suco natural, a gente acha muito legal, confesso que eu sou cliente. Ela faz o suco na hora aqui, então as laranjas ficam aqui e ela faz o suco na hora, você leva para sua casa fresquinha. Você pode fazer na hora ali, como ela está fazendo, ou você pode pegar uma aqui, sempre feito no dia. Mais natural que isso, impossível, não tem conservante, não tem pasteurização, é consumo imediato e você não precisa espremer a sua laranja. Aqui também a gente tem a linha própria dos pães do MESC, ali era de marcas fora do mercado, e aqui a produção própria dos pães, igual a padaria. Lembrando aqui pessoal, que aqui na padaria você pode então comprar o seu produto aqui, levar para sua casa, ou você pode consumir aqui no local. Aqui, se você chega aqui, você vai sentir já que o cheiro é maravilhoso aqui, porque a produção ali naquela porta ali, é tudo própria, né? Então tudo isso aqui que está aqui, esses pães aqui, é feito aqui no MESC mesmo, então é tudo fresquinho. Se você quiser tomar o seu café aqui, é só escolher, faz o pagamento aqui, e senta aqui numa das mesas e consome o seu produto, né? Tem café aí, o caputino, tem refrigerante, aqui daí tem as opções de lanche de salgado, ó. Agora vamos dar a volta, né? Que eu errei o caminho. A padaria aqui pessoal, junto com a parte do churrasco, é minha preferida, né? Eu adoro doce. Coloquem nos comentários também quem gosta aí de doce, ó. Bolo de prestígio, olha isso pessoal. Muito bonito. Aqui também tem uns bolos prontos, né? Se você quiser fazer um aniversário, tem o bolo aqui. Aqui pessoal, seguindo o nosso vídeo, a gente tem a opção, as opções da friamberia, com o fracionamento aqui na hora. Bom dia, bom dia. Então aqui você pode vir comprar seu presunto, seu queijo, entre outros, né? Peito de peru. O pessoal fraciona na hora aqui, você leva a quantidade que você quiser, do tamanho que você quiser. Tá tudo fresquinho e tem vários queijos importados também. E agora a gente chega num dos meus lugares preferidos. Os dois que eu falei pra vocês, padaria e o açougue, tá pessoal? Aqui é o açougue do México. Percebam como é grande o açougue, né? Então tem todas as opções de carnes que vocês precisarem, ó. O pessoal já tá trabalhando lá dentro, olha lá. Hoje é sábado, eu tô gravando no sábado, então é o dia do churrasco, né? Muita gente tá aqui comprando a carne pro churrasco. Aqui também, pessoal, fora o açougue ali, que tem as carnes, né? É normal, como qualquer mercado, você faz o pedido. Também tem a linha Prime Cut. Essa marca aqui de carnes, ela é exclusiva do MESC. É a marca de carnes do MESC, tá? Então você vai entrar aqui, tá vendo que tem esse freezer aqui? Aqui você tem as carnes já prontas, tracionadas. Olha aqui, ó. Carnes premiums. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é um Prime Rib, ó. Olha que bonito, pessoal. Balado a vácuo. Já pronto pro churrasco. Então, cara, realmente, tem tudo pronto aqui pro seu churrasco. Inclusive, vou fazer um churrasco e vou comprar as carnes aqui, com certeza. Aqui tem uma picanha. Picanha bovina Prime Cut do MESC, ó. Olha aí. Então a qualidade, quando o mercado tem a marca própria, né? Fica diferenciada, né? Com certeza, a qualidade é a melhor possível. Olha só. Essa aqui também é, boa pergunta, uma bisteca, né? Bisteca, ó. Eu achei muito bonito essas carnes embaladas a vácuo aqui. Bem legal. E também tem a opção, como eu disse pra vocês, você pode pedir aqui, né? Sua carne ou pegar aqui a linha Prime Cut. E aqui também tem a Prime Cut já temperada, ó, pessoal. Esse aqui é um dos poucos, né, mercados que tem essa opção de carne temperada. Porque a maioria não tem, né, esse serviço. Aqui no MESC tem, por exemplo, aqui um coração, ó. R$28,00. Claro que quando vocês estiverem vendo esse vídeo, os preços podem ter mudado, né, pessoal? Porque o vídeo fica aí bastante tempo, então, enfim. Mas aqui tem todas as opções de carnes temperadas. É aquilo. Se você decidiu fazer o seu churrasco e você não quer ter muito trabalho, vem aqui, compra a carne temperada. Compra o carvão. Então, já já a gente vai chegar ali nas bebidas geladas. Tem tudo pronto. Tudo pronto. É bem fácil, bem rápido. Aqui tem pão de alho. Quem gosta de pão de alho, igual eu, ó. Tem opção de queijos aqui. E tudo isso aqui é carnes, ó, pessoal. Claro que aqui não é a linha do MESC daí, mas também tem a opção, né? Aqui você pode comprar a linha do MESC ou pode comprar outra opção que você queira. Também temos aqui a parte de apoio pro churrasco, né? Então, tem o carvão. Aqui tem lenha. Se você for fazer o churrasco e não tiver churrasqueira, tem até a churrasqueira, ó. Olha aí que legal. Fora aqui, claro, os espetos, né? Espetos, facas, pimenta, mais pão de alho aqui, condimentos. Aqui também tem o restante dos freezers, grelhas. Mas tem ET completo, pessoal. Isso que eu posso dizer pra vocês. Você vai vir aqui e você vai ter todas as opções. Aqui tá os carvões, ó. Então, quem quiser, aí, ó. Aqui é a adega, pessoal. Parte de vinhos, espumantes. E posso dizer pra vocês que é a maior que eu já vi. Tem muita opção, muita opção mesmo, olha só. Aqui a gente chega na parte de vinhos. Vinhos eu gosto, confesso pra vocês. Um vinhozinho chileno, argentino é bom. Bom dia, tudo bom? Aqui tem um freezer com as bebidas geladas. Aqui é só um pequeno exemplo, né? Ali na frente tem o freezer maior. Tem todas aquelas marcas famosas aí que vocês conhecem. Tem à disposição. É bastante opção, né? As opções geladas daí, tá? Os freezers com cervejas, né? Cervejas artesanais. Aqui também, espumantes. E aqui, finalmente, a área que complementa o churrasco. Que é a parte de cervejas, energéticos, águas. Tudo gelado. Tão vendo o tamanho desses freezers, pessoal? Então, tem de tudo que você precisar. Tem água, também mineral. Aqui tem um diferencial porque tem cerveja de 600 gelada. Olha só. E, inclusive, caixas de cerveja de 600 gelada. Vou mostrar o freezer aí pra vocês, o fundo, pra vocês verem o tamanho aqui, ó. Então, mesmo assim, se você precisar de grande quantidade, ah, preciso, sei lá, umas 20 caixinhas de cerveja gelada. Vai ter aqui, tá, pessoal? Finalmente, a gente chega no checkout aqui do MESC, né? Vocês viram que eu dei a volta pela loja. Eu não passei pelos corredores do meio, né? Pro vídeo ficar mais dinâmico. Aqui, pessoal, a gente já vai finalizar a nossa visita aqui no MESC. Hoje eu não comprei nada, tá? Eu tô... Minhas mãos vazias, né? Porque o vídeo hoje foi diferente. Aqui tem o self-checkout, igual eu mostrei pra vocês no vídeo da outra loja. E agora a gente vai mostrar a praça de alimentação pra vocês, tá? Aqui tem McDonald's. Quem não gosta, né? De um sorvetinho aí. Tem as mesas. A gente vai mostrar aqui a praça de alimentação. Ó, tem Subway. Por isso que é legal, eu gosto daqui, porque você pode vir fazer a sua compra. Já aproveita pra almoçar. Tem a opção aqui do restaurante. Também tem a cozinha oriental aqui. Restaurante chinês, né? Sushi. Então tem o Subway ali. Aqui também tem mais uma opção. Tem as mesas aqui. Inclusive tem uma área externa ali, bem legal, ó. Lembra do outro vídeo que o pessoal gostou bastante da questão do... Pra deixar os cachorros, né? Os pets aí. Aqui também tem, ó. Então você pode trazer seu pet. Coloca ele aqui. Tranca. Ele fica aqui sossegado, na sombra. Tranquilo. Você faz a sua compra e depois você pega ele. Então você pode trazer ele junto. Ah, aqui tá uma das motos de entrega do MESC. E aqui é o estacionamento, pessoal. Estacionamento. Olha só como é grande. Ali, pessoal, aqui do meu lado esquerdo, tem mais algumas opções de lojas. Por isso que eu disse, aqui é quase como se fosse um shopping. Você tem o mercado, que é o principal. E ali, ó. Você tem todas as outras opções de serviço. Então, olha só. Ele tem lavanderia, tem chaveiros. São aqueles serviços que você geralmente precisa no seu dia a dia. Tem aqui. Aqui tem mais... Acho que mais umas 10 lojas, tá? Tem um pet shop ali, ó. Tem uma loja de decoração. Aqui tem uma barbearia. Entre outras opções, né? Bom, pessoal. Vou tirar minha máscara agora aqui, né? Que eu tô do lado de fora. Não tem ninguém. Tô sozinho. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo, então, do Supermercado MESC. Olha só. Aqui atrás de mim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece aí, se você gostou, deixar o comentário, like, se inscrever no canal. Enfim, compartilha o vídeo. Porque se vocês gostarem, tiver bastante comentário, bastante like, eu vou trazer mais uma outra loja pra vocês, tá? Eu sei que vocês estão gostando. Quando eu publiquei o outro vídeo, o pessoal interagiu bastante. Então, façam a mesma coisa. Interajam com esse aqui. Que eu trago mais vídeos de mercados pra vocês. Assim, quando você vier visitar aqui, Balneário Camboriú, você já vai saber onde fazer suas compras, né? Ou se você estiver vindo morar pra cá. Você vai saber as opções, aonde que é bom de comprar. Você já vai conhecer. Porque eu vou estar deixando a minha opinião aqui pra vocês, né? Já vai saber quando você mudar direto aonde vir. Beleza, pessoal? Muito obrigado, então, a todo mundo que assistiu. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri